Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. A gente ajuda muitas pessoas a emagrecerem no mundo inteiro. Eu tenho um programa de emagrecimento onde todo dia as pessoas estão lá aprendendo a emagrecer. Mas tem uma coisa que é o tendão de Aquiles, que é o calo no sapato, que é a maior dificuldade de quem está querendo emagrecer. Qual é a sua? Qual é a sua dificuldade? Você sabe qual é a dificuldade da maior parte das pessoas? É justamente não conseguir ficar sem comer um docinho. E o docinho é o que mais engorda. Então as pessoas não conseguem, ficam parecendo uma formiguinha. Por quê? Porque doce vicia. E eu sei que não é fácil isso. Eu sei. Aqui ontem em casa mesmo com a minha equipe, a gente estava aqui e a Flávia, que trabalha aqui em casa, fez um bolo delicioso. Eu não aguentei o bolo estar aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Esse bolo aqui. Então, e eu já estou magro. Mas quando eu vi esse bolo aqui, gente, isso é um bolo mole. Então, um bolo normal, padrão, com farinha de trigo, com um monte de coisa com açúcar. Mas eu precisei comer um pedaço. Eu sei que as pessoas sentem necessidade de comer. E quando você não tem uma opção saudável, você busca coisas que engordam. Então, eu vou fazer uma série aqui no canal com três episódios de comidas doces e saudáveis. Para você conseguir emagrecer ainda comendo doce. Olha que legal. Pode colocar na sobremesa, num lanche da tarde. Enfim, a gente vai ensinar um sorvete com banana e cacau. Basicamente com isso e outros ingredientes. Prático, simples, fácil e que vai te ajudar a se manter sem vontade de comer porcaria. No próximo episódio, a gente vai ensinar um bolo. E esse bolo vai ser de cenoura. Também saudável, por incrível que pareça. E no terceiro episódio, aí você pode fechar os olhos e lamber os beiços. Vai ser um brigadeiro de abacate. Tá bom pra você? Se não tá, então você pode até sair desse vídeo agora. Mas se você quer ver esse sorvete de banana, se inscreve aqui no canal. Clica no sininho pra ativar as notificações. Deixa o teu like. E compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Principalmente com aquela amiga que adora um docinho e te chama pra comer bolo, biscoito, bolacha. Então, manda pra ela. Então, Will, roda a vinheta. Bom, gente. Aqui nós estamos agora com tudo pronto pra... Olha como é simples. Pra fazer o nosso sorvete de banana. Não é? Simples demais. Aqui nós temos duas bananas. De preferência, banana prata. Tá bom? Se a tua banana for como essa, uma bananinha pequenininha, você coloca quatro. Mas é uma banana normal. Tá bom? Uma banana prata. Lembrando que essa banana, ela é congelada de um dia pro outro. Então, ela já tá cortadinha aqui. Toda congelada. Não é uma banana comum, não. É um sorvete que você vai fazer. O segundo ingrediente do nosso sorvete é o cacau. É o chocolate 100% cacau. Aqui é só o cacau em pó mesmo. 100%. E são um dos mais poderosos antioxidantes que existem na natureza. Além de ser termogênico e vai te ajudar a emagrecer. Do lado, nós temos também uma colher de sopa de óleo de coco. Ele aqui tá pastoso porque o clima aqui no sítio tá frio. É uma gordura saturada. É uma gordura boa. Que vai te ajudar a dar saciedade. Vai alimentar teu cérebro. Você vai emagrecer, comendo doce e ficando mais inteligente. É isso aí. Aqui nós temos mel de abelha. Mel orgânico. Que também vai servir pra deixar mais doce a sobremesa. Nós temos canela. Que é termogênico. Canela que é termogênico. E que melhora a função da insulina. Então, você vai emagrecer. Vai diminuir a glicose no seu sangue. E temos a chia. Que é um grão maravilhoso. Que ajuda a retardar a absorção dos alimentos do intestino. E ajuda a melhorar as tuas fezes. Teu intestino vai ficar mais limpo. Tá bom? Então, bora fazer? Vamos lá. Primeira coisa. Você vai pegar o liquidificador. E vai colocar as bananas. Colocar as bananas. Duas bananas aqui. Eu não sei vocês. Mas eu tenho mania de quando eu tô fazendo alguma receita. Eu sempre fico comendo alguma coisa. Você vai se fazer isso? Você vai se fazer isso, não? Fazer nada. Cura. Doi os dentes. Mas é bom. Se eu pudesse parar. Olha só. Se eu pudesse parar a sobremesa aqui. Já valeria a pena. A banana gelada já é gostosa. Você pode fazer só a banana gelada. Cacau. Cacau. O óleo de coco. Isso aqui, gente. Tem gente que tem medo de aumentar o colesterol com isso. Eu uso isso. Essa quantidade de óleo de coco. Eu acho que eu uso mais ou menos em três dias seguidos. No meu café à prova de bala. Isso aqui é a quantidade que eu uso em três dias. Bora lá. E aqui, o tamel de abelha. Claro que aqui é uma quantidade boa de sorvete. Você coloca alguma coisa. Como é muita... Você vai usar isso sozinho. Talvez isso para umas quatro pessoas. Você coloca duas colheres de sobremesa. Tá bom? Não é muito não. Se você colocar muito mel, você vai engordar. Chia e canela é a gosto. Como eu gosto muito. E é termogênico. Vamos colocar aqui canela. Canela dá gosto. Bom a tudo, gente. Tudo. Então, quer coisa mais fácil do que isso? Tá aqui. Agora, isso aqui, quem vai gostar, sabe quem são os adolescentes do canal. Vamos começar a fazer isso aqui. É adolescente que quer emagrecer, né? Então, vamos lá. Dependendo do liquidificador, às vezes, você tem que colocar um pouquinho d'água. Outra coisa, você pode, às vezes, mexer com o garfo para ajeitar dentro. Mas não mexa com a tomada ligada. E muito menos descalço, como eu estou aqui agora, que eu estou vendo que eu estou descalço. Vamos lá. Vamos ver aqui o aspecto, né? Como é que ficou. Vamos ver na taça de sorvete agora. Gente, o aspecto fica muito bonito. Olha isso. Um sorvete de verdade. Ô, natureza bela, né, rapaz? O que as pessoas comem coisas industrializadas? Se a gente tem coisas boas e saudáveis e baratas, gostosas. Então, você comer coisas sem gosto ou fechar a boca para emagrecer, é simplesmente falta de conhecimento. Cremoso, gente. Cremoso. Agora, eu vou colocar a chia, que, além de tudo, ainda é termogênica. Olha só. Sem nenhuma liga, né? Que sorvete, o pessoal bota umas ligas, umas coisas. Leite, né? Leite, não precisa de nada. Pronto. Agora, eu vou experimentar. Olha só. Muito bom. Muito bom. O cacau dá um gosto especial. Então, aqui para vocês, pessoal, quem vai experimentar, Luísa. Vem, Luísa. Deixa eu pegar uma colher para você. Tranquilo, né? Nossa, é muito bom, gente. Tá aprovado, Luísa? Muito aprovado. Eu não sei se é porque meu paladar também já está mais adaptado. Tem isso também, né? Muito gostoso. Vai estar docinho, gente. Bem docinho, né? Doce, cremoso, suculento. Tem selo Will nesse negócio. Tem selo Will nesse negócio, Will. Tem selo a carinha do Will. O Will está ali. O Will está atrás da câmera assim, ó. Cadê o meu ver, Luísa? Já está assim. Já, já, Will. Pessoal, vocês gostaram dessa receita? Se gostaram, deixa o like. Escreve aqui nos comentários o que você faria de diferente aqui. E na próxima semana, a gente vai ter o bolo de cenoura, não é isso? Tá bom? Vocês não podem perder. Está uma delícia. Pois é, gente. Um grande abraço. Muito obrigado por terem estado aqui conosco. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente. Tchau, gente.